Música 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 Lucas Vou fazer um verdadeiro ou falso com você aqui sobre cinema Eu sou um especialista em intercepção Um poderoso chefão A palavra máfia é falada mais de 72 vezes no filme Sim ou não? Sim? Baseado em muitos anos de estudo a resposta é sim Não Errou! Por pedido dos próprios mafiosos a palavra nem é mencionada Malandro que é malandro Pois é, quem tem juiz obedece ET, o ET é o extraterrestre O mestre Yoda de Star Wars aparece no filme ET Sim ou não? Sim ou não? O mestre Yoda não Obviamente ele não só se for um boneco aí é diferente Carol você foi sensacional porque você acertou Na real o que acontece é o seguinte Uma criança naquele momento que o ET sai na rua que é Halloween está fantasiada de mestre Yoda Pode comemorar que acertou Sensacional Obrigada gente Muitos anos de estudo Os dois vão responder junto Olha Tem que chegar num acordo Gostei Gostei Vão ter que chegar num acordo Seu pai vai conseguir te ajudar A Cláudia falou que sabe mais de filme aqui É isso mesmo Cláudia? Ele tem um estilo de filme Entendeu? Eu sou todos Qual que é o seu estilo de filme? Eu gosto de filme envolvendo rap Crime Crime Essa parada Era do gelo irmão O bagulho é louco mesmo Era do gelo Eu quero saber A direção desse filme É brasileira Sim ou não? Não Acho que não Acho que não Sim Seu pai chutou E acertou Viu? Que foda Carlos Saldanha É o brasileiro mais bem sucedido de Hollywood Pra vocês terem ideia Os filmes do Saldanha Já embolsaram mais de 1 bilhão de dólares Dá pra viver né? Opa Opa Dá pra fazer um churrasso Matrix O que é isso? O trabalho corporal, desculpa O Will Smith foi chamado para interpretar o Lil Antes de escolherem o Kenny Reeves Sim ou não? Não Sim Ai eu falei com tanta convicção Mas não acho que tem a cara dele Acho que o Kenny Reeves rola mais eu acho Pois é, mas na época o Will Smith recusou fazer E preferiu participar do filme As Loucas Aventuras de James West Ele deveria ser só ele no elenco Will Smith, hein? Meu inglês é ótimo, eu tô fazendo ser Ceará E digo mais de Keanu Reeves pro Will Smith, hein? Entendeu? Olha que ano Godzilla Desculpa O Calangão 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 Godzilla Tem uma estrela na calçada da fama Sim ou não? Ele tem essa estrela na calçada da fama? Já tem dois filmes né? Do Godzilla Tem dois filmes novos né? Tem outros antigos também Da velha guarda É, da velha guarda Eu sou jovem né? Então os que eu sei são esses eu acho que sim né? Tem vários ai então acho que merecia Certa a resposta Êêêêêêê Passei tanta vergonha, né? Digo mais, ó, você pode pisar no nome de Godzilla lá em Hollywood. Desde 2004, o monstro foi homenageado pelos seus 50 anos. 50 anos, tá tiozinho, né? Tá tiozinho, mas ó, já vou ficar aí a dica pra quando eu for pra Hollywood, visitar. Pra registrar ainda, postar uma selfie e falar, ó, acertei porque, ó, tem realmente... Desculpa qualquer coisa, parabéns. Ai, obrigada, amei, Sky, muito obrigada, o top aqui, o espaço tá incrível. Sky Play Rock no Rock in Rio.